É... Calma aí, eu tô... É... Mas que lag... Bloco de carvão... Quem é que pegou meus carvão? Eu quero meus carvão a... Eita... Eu não dei... A última vez que eu te vi, tu não tinha uma calça de dima, uma picareta... Agora eu não posso tirar mais dela, porque tem mausão indo mais do ligamento... Ah, eu posso te ajudar! Não, 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 não! Vai ser o quê? Vai ser a cidade do Detrito Anciestral? Pera! Que eu diz, Cidade do Detrito Anciestral? Porque eu não posso ficar aqui... É que ainda tem construção e tá perigoso aqui! Confira em mim! Tá, tô indo embora! Com que atende meuarson! Óma que patÖ Eita Gente Eu tô com um pouco de medo, sabe Tem, 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 é Tem um monte de De pila Eita, o Arthur entrou O Arthur não para de sair, entra Meu Deus Então, gente, vou arrumando minha casa, né Por causa que ela tá toda bagunçada, ó Mó feia Minha casa, meu, tá muito feia, ó Tá tudo bagunçada E não sei nem porque colocaram um botão Botão de pinheiro, o quê? Fora que isso daqui Isso daqui tá até bom, né Uma proteção pra minha varanda Então, gente, eu vou vir aqui Só avisando que quem descobriu a cidade fui eu Tá Só quero saber que eu vou lá na cidade Do Arden Que descobriram aqui Na minha mineração Inclusive, eu não sei onde fica Só sei que fizeram uma mineração ali Gigante, eu diria E Onde que fica, né Eu não tô achando ainda E também Para de fazer esse negócio Que bate a cabeça Porque é uma Daí eu lembro Eita Tem um pouquinho de Dark Lichem Eu tô costumado a falar Dark Lichem, né Por causa que a gente já pode ter feito Várias coisas R.P. no Mine É por aqui Não é aqui É por aqui Vamos ver Eita Eita Tô vendo Bora lá Tô falando que tem o Arden Nem tem o Arden, ó Ó, nem ativou Eita, meu Deus O cara ativou Eita Agora Agora o Arden realta Ele acabou de spawnar aqui Antigamente O Arden não spawnava Não precisa desmontar Você escutou um barulhinho de Uoooooooh Gente Ele vai morrer Ele vai morrer Porque o sentinela Então gente Eu tô andando aqui Pela Pelo Deep Dark Cidade Cidade Deep Dark O nome do meu cavalo 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 Calma E som O Arthur chegou aqui É, tá quase em loot Esse negócio aqui O problema é do Arden Meu Deus Eu tenho que cuidar Porque ali tem muito Shrinker Ali tem muito Shrinker Mas eu quero muito abrir Aqui no baú Bem, a gente precisa Quebrar todos os Shrinkers Com cuidado Pra não acionar outro Então Já tem um lugar Que tem muito Shrinker Que é ali Então eu tô indo ali Sem fazer barulho Eu tenho que ver Se não tem mais Shrinker Por perto Tem dois Então é só quebrar esse O Herobrine Ah não Gente, o Arden Tá muito rápido Atrás de mim Adeus Ok Vou entrar aqui Vou entrar aqui galera Já deixa preparado O bar até o Arden Que eu quero fazer Uma coisa muito legal Gente, infelizmente Eu vou ter que entrar aqui né Vou morrer com Arden Vou Não vai Mas e daí Se eu digo Que se eu vou morrer Eu não li Pera, ele morreu Pra um trident Coelho dourado Não existe Essa série Não é um RP Nem dro Dro Pol Cap Gente Eu encontrei muito gem Mas só que Eu não vou dar Pro 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 Sobe Família Bebês Amado No Bicho Garalinha Pensamento igual Nas lojas Quade Quatro Dança Comigo E se você pegar Um minério Uma Uma Picarida Normal Você ganha Um dele Em 30 Redstone E tal Por exemplo Diamante Em vez Em vez de você Fazer isso Por que você não Faz uma picareta De toque suave Que é um diamante Pega uma picareta De fortuna E assim você não Precisa ficar Dando voltas e voltas Pra pegar sua picareta E perder sua picareta No meio de família Porque o ordem De que te matasse Eu não entendi Não Pensa comigo Em vez de você pegar Em vez de você pegar Minério Não precisa gravar isso Em vez de você pegar Minério E dropar um minério Só Você pega Um diamante Com um toque suave Pega uma outra picareta Com fortuna Três E assim você não Precisa ficar Você disse que você Anda com uma picareta De toque suave Então você tem Toque suave Então estou Não Não Isso não Sofo